Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos sempre bem-vindos. Gente, eu tô com esse ar de riso porque a minha turminha tá ali no sofá fazendo uma baguncinha, tentando gravar aqui dizendo de mim. Então, como vocês viram no título do vídeo, hoje é uma collab de fazer receitinha de festa junina. Aqui na mesa tá os ingredientes que eu vou tá usando pra fazer essa receitinha. Coloquei esse tirassolzinho aqui pra enfeitar um pouquinho a mesa. Essa caixinha aqui eu tinha feito pra festa junina do ano passado, que eu fiz em casa com as crianças, né, que arrumei a mesa e decorei. Aí coloquei aqui de enfeite agora. Então, gente, eu vou deixar passando aí um quadradinho com o nome das participantes dessa collab e vai ficar o cantinho de cada uma na descrição do vídeo. São 11 participantes, são bastante meninas, então o nome de cada um vai ficar na descrição do vídeo, pra depois que você assistir o meu vídeo, vocês vão no cantinho dela pra ver o que que elas fizeram receita de festa junina, tá bom, gente? E já deixe seu joinha pra mim, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E agora eu vou fazer aqui minha receitinha, eu vou fazer um cuscuz recheado. Aqui na mesa tá os ingredientes que eu vou tá usando, como vocês tão vendo. Eu vou usar farinha de milho, mas vocês podem usar farinha flocão se vocês querem, tá? Essa água aqui, gente, foi que eu cozinhei o frango que eu vou tá usando. aqui tá o frango cozido, aqui tem tomate picado, aqui tem queijo ralado, massa de tomate, milho, aqui tem cebola, alho, já piquei tudo, e aqui tem ovos cozidos, quatro ovos cozidos. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá bom, gente? Deu fazendo, vocês seguem acompanhando aí até o final, tá bom? E vamos acompanhar essa receitinha que vai ficar maravilhosa. Vamos pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Então, gente, eu deixei o cuscuz esfriar um pouquinho. Ele não tá totalmente frio, tá meio morninho, tá? Aí eu vou passar a faca ao redor aqui, ó, e agora eu vou tentar desenformar assim, que eu tô com vontade de comer ele assim, morninho, tá bom, gente? Mas se quer deixar esfriar mais pra virar, pode deixar também. Tomara que dê certo, né, eu virar ele assim meio morninho. Aí eu vou virar ele no prato. Vamos desenformar ele. Esse aqui tá aqui, gente, ó, o pequenininho, ó. Vamos desenformar o nosso cuscuz. Vamos virar, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Vou tirar a forma. Olha, gente, que lindo que ficou o cuscuz. Opa, eu bati no celular sem querer. Olha, gente, que lindo que ficou esse cuscuz. Olha que lindo. Aí o pequenininho tá aqui, ó. Não sei se eu desenformo esse pequenininho aqui também. Vou tentar desenformar o pequenininho também. Aqui nesse outro pratinho que tá aqui. Eu não deixei de esfriar totalmente, tá? A gente tá meio morninho ainda. Agora, agora eu vou desenformar o outro aqui. Nesse pratinho. Vamos ver se vai dar. Vou fochar mais um pouquinho assim pra poder sair, ó, gente. Passa a colher em cima, bem ao redor, ó. Que dá isso, ó. Acho que agora vai soltar. Deixa eu ver. Tem um jeitinho pra soltar. Dá uma chacoalhadinha na forma. Agora vai. Ai, ai. Lembrando, gente, que depois que vocês assistirem o meu vídeo aqui, vocês vão no cantinho das amigas pra ver que receitinha as amigas fizeram, tá? E quem convidou a gente pra fazer essa colabra foi a amiga Elisângela do Cantinho, Elisângela e Família. Ó, a gente disse que ficou assim, ficou pequenininho, né, ó. Mas ficou bonitinho também, gente. Olha que lindo. Hum! Delícia, gente. Tem a colher que eu tinha pra passar ao redor, ele tá muito bom. Bem gostosinho. Olha que lindo que ficaram os meus cuscuz recheado. Temperado. Olha, gente, que delícia. Ficou muito lindo, olha. Aqui o pequenininho, né, que eu tinha feito nessa forminha. E aqui ficou o grano que eu tinha feito na forma de pudim, ó. Lembrando que é bom sempre passar um óleo, né, que nem vocês viram antes, um óleo na forma ali, pra na hora de virar, virar mais certinho, tá bom, gente? Olha que lindo, lindo, lindo que ficou. Vou tirar uma fotinha aqui, depois eu corto ele. Vamos cortar esse lindo cuscuz. Vou cortar aqui. Olha, gente, que delícia. Ele tá morninho ainda. Hum! Que delícia. Vamos experimentar aqui. Então, gente, agora eu vou experimentar como é que ficou o meu cuscuz temperado. Nossa, que colher que tá aqui na mesa. Olha, gente, que delícia. Cortei esse pedaço aqui pra mim. Vamos experimentar como é que ficou. Hum! Muito bom. Ele ficou ótimo. Uma delícia. Olha. Ele ficou molhadinho. Gostei muito, assim. Bem cozidinho. E na hora ali, gente, que eu coloquei, né, pra cozinhar, eu fui mexendo ali, 10 a 15 minutinhos, mexendo, né, com a colher ali pra não grudar, até ele cozinhar. Ficou muito bom. Bom de tempero, bom de sal, bom de tudo. Vamos no cantinho, meus amigas, que vai ficar na descrição do vídeo. O cantinho de cada uma, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Um delícia, gente. Muito bom. Faça, hein? Depois me conte. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.